E aí galera, beleza? Quero passar aqui pra pedir pra vocês conhecerem meu canal de games chamado Gil Noob. Eu vou deixar o link aí no primeiro comentário fixado. Fala pessoal, bem-vindos a parte 2 do nosso desenho aí super tutorial da skin Vento Oeste. Aí do jogo Free Fire, né? O novo passe que tá aí no momento, tá? Então eu tô trazendo pra vocês aí a skin feminina. Lembrando que também vai ter a skin masculina. Dependendo do dia que você esteja vendo aí, já vai estar no canal também, beleza? Dá uma olhadinha aí no canal e tem vários outros vídeos legais aí no canal também. Nessa parte eu vou ensinar você a colorir ela pra deixar desse jeito que vocês estão vendo aí. Lembrando que a primeira parte que eu ensinei a desenhar, eu vou deixar no primeiro comentário aí fixado. Aí você pode ir lá fazer o seu desenho e vir aqui colorir, beleza? Mas antes disso, já deixa seu gostei no vídeo. Vamos fortalecer o canal, tá? Deixa o gostei aí, clica no gostei daquela martelada maneira. E se inscreve no canal também se tá chegando aqui agora. Vamos lá pra nossa coloração. Eu vou começar aqui com o lápis de cor preto. E com o preto primeiro eu vou fazer um sombreado aí em várias partes da personagem, tá? Porque o cabelo dela é um marrom bem escuro, né? Um cabelo castanho aí. Então eu vou fazer com o preto aqui a sombra, porque quando a gente vir com o marrom vai deixar mais escurecido. Lembrando que também tem outras partes, né? Que a gente vai passar o preto, né? A parte do cabelo aí são várias sombras. Você vai olhando o slide aí tudo certinho e você vai fazendo no seu. Vai vendo cada ponto que eu coloquei, né? A coloração pra você poder fazer no seu também. Lembrando que, né? Tem as outras partes da roupa da personagem que a gente vai usar o preto também como sombra. Ou então pra preencher toda a parte. Lembrando que a parte que eu uso como sombra, às vezes eu faço um detalhezinho, né? Onde eu fortaleço um pouco mais na hora de passar o lápis. E à medida que eu vou passando eu vou dando leveza à mão. E vai gerando um degradê aí bem maneiro no desenho. Beleza? Então é isso aí. Faz aí o seu. Seguida vamos vir com o marrom. O marrom tem muitos detalhes aqui que a gente tem que fazer agora no desenho, cara. É basicamente quase o resto do desenho aqui, tirando a jaqueta. Primeiro vai ser a parte da pele, né? Que a gente vai fazer um sombreamento total na pele dela aí. Pra deixar um marronzinho bem legal, tá? De sombra aí na pele. Então faz em toda a parte que você vê pele. Vai ter um sombreamento. Você pode olhar certinho aí que no vídeo tá mostrando pra você. Vai aparecendo aí os pontos onde eu tô fazendo essas sombras. E lembrando que o cabelo dela também é marrom. Tem a fivela lá no cinto também. E tem uma parte dela que é marrom. Enfim, eu vou deixar o slide pra você ir vendo aí certinho e passando o seu. Pode passar agora tranquilo, pode passar forte o marrom. Pra dar aquele destaque, pra ficar uma coisa bem destacada, beleza? Agora eu vou vir com o marronzinho claro. Tá só o cotoquinho do lápis, mas eu vou usar ele até o fim, cara. E com esse marronzinho claro a gente vai fazer... Olha, ele é um amarelo, né? Como se fosse um amarelinho bem queimado. A gente vai fazer várias partes da personagem agora, né? Que ela tem uns brilhos dourados, né? Umas partes douradas. E pra fazer esse dourado eu uso essa cor, tá? Então a gente vai passar em vários pontos aí. Tem pontos no chapéu, na roupa dela. Tem essa capa que ela tá também. É um ponto todo dourado, né? Uma capa toda marronzinha, né? Então você vai preencher ela também, total, tá? E vai fazendo aí. Vai olhando. Tem as estrelas. Tem uma parte na armadura da mão dela. Enfim, no colar que ela tá usando. Você vai olhando certinho os pontos que eu tô passando a essa cor aí. E você vai e faz o seu. Seguida, vamos ir com o rosa claro. E agora vamos preencher toda a parte da pele dela. Pra preencher a parte da pele, primeiro a gente vai fazer o seguinte. Não tem a sombra que a gente fez com o marrom. Você vai passar o rosa claro por cima dessa sombra. Pra dar um rosado a mais, né? Nesse marrom. E também vai passar pelo resto da pele dela, cara. É bem facinho de fazer. Se você olhar o vídeo, você vai perceber que eu tô passando por cima do marrom. E pelo restante da pele dela, tá? Então você vai fazer aí completinho. Tem a parte dos braços também, né? É só não esquecer, beleza? Olha tudo certinho aí. Agora eu vou vir com o cinza pra fazer o restante da roupa dela, né? Porque a roupa dela é branca. Mas as sombras do branco vai se tornar cinza, né? Então com o cinza eu vou fazer o sombreamento de toda a parte da roupa dela. Do restante aí, né? Que é a parte do chapéu e da jaqueta dela. Lembrando que tem umas partes que eu passei o preto aí um pouquinho de leve, né? Como não a parte do braço dela. Eu também vou passar o cinza ali por cima. Pra você ver aí. É só você olhar. É só você observar certinho os pontos que eu tô passando, né? Como eu sempre falo aí. Que você consegue fazer tranquilo. Muita gente tá me enviando desenhos lá no Instagram. Tô gostando muito, galera. Você pode enviar o seu também, beleza? É o mesmo nome do canal. Agora eu vou usar essa vasilha de plástico e um lápis de cor rosa. Porque eu vou fazer um círculo rosa no fundo. Eu tô gostando de fazer esses círculos no fundo dos desenhos, cara. Eu acho que fica uma coisa bem bacana. Quando é um desenho grande assim que tem um circulozão lá no fundo. Eu acho que fica muito massa. Então eu vou fazer ele com rosa e vou preencher todo. É bem simples também. É só fazer o preenchimento aí com a cor rosa, beleza? E pra finalizar, temos só dois detalhes pra ajustar aqui. Essa partezinha que eu esqueci de passar o cinza. E aqui eu vou usar meio que um azul, né? Um verde mar aqui, ó. Pra fazer só esse quadradinho aqui dentro. Você pode usar um azulzinho também. E é isso aí, pessoal. Esse foi o nosso desenho de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado do nosso tutorial. Eu quis trazer aqui a forma mais massa possível e mais básica que dê pra todo mundo fazer, tá? Então tá aí tudo certinho pra vocês. Espero que ajude muito vocês. Então ajuda o meu canal aí também, deixando gostei. Compartilha pra seus amigos, cara. Chama seus amigos aí pra vir aprender a desenhar aqui no canal. Tem muito tutorial bacana pra vocês, beleza? É aqui que você vai aprender a desenhar, pode ter certeza. Vamos ajudar a concluir meu sonho aí de 100K, certo? Valeu, pessoal. E até o próximo vídeo.